E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo fan-made de Five Nights at Freddy's E hoje galera, estamos jogando The Old Days, os dias antigos ou os velhos dias Esse jogo incrível galera, onde nós vamos trabalhar na Fredbear's Jr. Essa nova pizzaria inspirada no FNAF 1 Então vamos embora galera, chegamos aqui para o nosso novo trabalho como guarda noturno Tem uma prancheta aqui, é melhor eu não estou conseguindo ler nada com a lanterna Calma, 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 desliga a lanterna Boa, seja bem-vindo ao Fredbear's Jr. Eu estou muito feliz que você pegou esse trabalho na nossa companhia guarda noturno Nós criamos este trabalho para despistar os rumores de robôs assombrados sobre o incidente de 83 É, eu não sei aonde que eu aceitei esse trabalho, mas eu vou embora viu minha gente Então na próxima página, como em toda noite, você vai ter uma lista de coisas para fazer Antes de começar o seu guarda no serviço Ok, boa noite e a gente se vê na próxima Até tem uns erros de inglês aqui galera, que eu não estou entendendo muito bem não Mas vamos embora Para fazer, explore o local e vá para o seu escritório Beleza, está fácil, está fácil galera Primeira noite é aquele esquema Eu pensei que eles já estavam se movendo hein galera Tá ali a gente tem uma salinha de funcionários, tem um corredor Rapaz Esses animatronics estão assustadores hein galera Olha só a tica, olha o modelo dela Eles estão muito realistas galera E pera a impressão minha ou esse pé aqui está meio bugado Ou o Freddy tem pelo no pé Eu acho que o Freddy tem pelo no pé hein galera Ih Fredrão Ó, a gente tem um bonizão aqui, está bonitoso A gente tem a tica aqui, poderosa E cadê o foxizão? Não tem o fox nesse jogo? Ah, finalmente minha gente Não mentira, estou com saudade do fox Mas bom, vamos dar uma exploradinha Pelo que eu estou imaginando galera Essa pizzaria aqui é bem júnior mesmo viu Porque ela está bem pequena Ah, aqui é o Parts e Serviços Beleza Tem umas cabeças de animatronics, uns monitores Cabeça do Fredão E aqui é o nosso escritório Mas já minha gente Isso aqui está muito pequeno Olha aí a planta É a sala de festa A cozinha, tá? Então aquela porta bloqueada é a cozinha A gente tem a sala de segurança E o corredor Simples, fácil e rápido Aqui a gente tem o nosso monitor Tem aqui luz, câmera Ação Não, isso aqui é energia total Opa Beleza, beleza E bom, como que a gente começa a nossa noite Para começar a sua noite Pressione o botão vermelho Ok Caraca galera Isso já deu uma arrepiada Minha gente Isso já rupiou o coração aqui Meu Deus, já está com 90 Desliga tudo Desliga tudo Eu não quero energia galera Aliás, eu quero muita energia Mas a noite já começa 90 89 90 O importante é que está subindo galera O importante é que a gente está carregando Nossa energia Né? Ó, 90 Não vai carregar mais não 91 Muito bem O importante é a gente não gastar Né galera? E bom, a gente pode ficar de olho aqui na Eu posso ligar alguma coisa? Ligar isso aqui? Não? É, eu não posso ligar? Eu não posso ligar A não ser que eu ligue toda a luz, né? É porque eu só queria ver a câmera minha gente Deixa eu ver a câmera Desliga a luz Ok Eu estou só olhando a câmera É uma da manhã Ok Por enquanto o Fredão está lá O Bonnie está lá Eu só não consigo ver a tique Rapaz Por que a energia está caindo tão rápido minha gente? Meu Deus 71 72 Beleza Vamos Ué, 69 Por que que está diminuindo? Eu desliguei 66 Minha gente Está tudo desligado galera 64 Gente Eu desliguei tudo Não tem por que A energia está caindo Não, 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 não Deixa eu desligar isso Desliga essa luz E desliga tudo Ok Eu desliguei tudo duas vezes Se a energia começar a subir Eu vou ficar Se a energia começar a subir Eu vou ficar feliz Por que que ainda está caindo gente? Eu não estou com nada ligado A não ser A não ser que esse botão vermelho aqui Esse LED Esteja gastando toda a nossa energia galera Porque já está 34 Mas minha gente A noite Tá, são 3 da manhã Beleza, beleza, beleza Então eu acho que a noite está passando rápido Mas mesmo assim Eu não estou gastando nada de luz A não ser que esse telefone E o corredor Ok, o corredor está tranquilo Beleza A não ser que esse telefone Esteja gastando luz galera Porque não faz sentido Por que que a gente está gastando luz Meu Deus 14 Ok Eu só quero saber que horas são galera São A gente só tem mais 8 de energia Ai meu Deus E a noite está São 4 da manhã ainda 5 de energia Ah não galera Eu não quero morrer na nossa primeira noite Galera Eu não quero morrer Sobe menos 1 Menos 1 A gente está devendo a conta de luz galera Alguém não pagou a conta de luz Só pode ser isso E eu não tenho nem mais lanterna galera A gente não tem mais nada Eu só tenho a nossa prancheta Se aparecer algum animatronic Vai ser ó Pranchetada na cara Pumba E aí Menos 2 de energia Ok Gente Por favor Bota aí 6 da manhã na tela minha gente Editor Bota 6 da manhã na tela Feberes Alguém me ajuda a passar nessa missão aqui Eu só quero ligar a luz Para ver que horas são minha gente Mas o gerador não está gerando nada possível E aí E aí E aí Gente Eu só quero sobreviver Ok Eu acho que a gente sobreviveu galera Começou a tocar o sino Oh A luz voltou A luz voltou Beleza Criancinha Cantou E aí E a minha energia A energia não volta não E nem a minha lanterna Eu queria dar uma voltinha pela pizzaria E ver as coisas Ok Está ficando mais brilhoso Belezinha Nenhum animatronic vai estar ativo né Esse barulho fui eu Tá Acho que esse barulho fui eu galera Ok Beleza Vocês estão tranquilos aí né Está todo mundo parado Todo mundo bem Todo mundo na mesma posição Fechado Está tudo certo Então ó Estou indo aqui para a nossa saída Por favor não se mexe viu Eu vou embora Fui Beleza Completamos a nossa primeira noite Aqui nesse jogo galera A gente já sofreu bastante E beleza Vambora Pega aqui o nosso clips E ok Ei 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 Eu vi que você não teve nada para se preocupar Na primeira noite E isso é tudo bem Mas hoje A gente vai pedir para você testar uma coisa diferente O Bonnie vai estar ativo Durante essa noite E a gente vai precisar ver O qual vão ser os movimentos dela O Bonnie não é ela não Viu jogo Eu estou dizendo Tem alguma coisa errada de tradução aqui Se o Bonnie chegar ao seu escritório Apenas desligue qualquer fonte de luz E eu acho que ele vai sair Pera você acha jogo Você está me dando instruções Aqui você acha Eu estou aqui a prestes a perder a minha vida É porque eu acho isso Porque ele está equipado com um simples sensor facial Em casos de criminosos que invadem o prédio A única fraqueza desse sistema É o ambiente não estar iluminado Então se o Bonnie chegar no escritório Desliga as luzes Não se esqueça das suas tarefas E a gente se vê amanhã Está ao próximo Vá ao botão É... Ah É... Pressione o botão vermelho atrás do Bonnie E vá para o seu escritório Ok Então eu vou ligar ele Beleza, beleza, beleza Aquela porta está fechada, hein Será que é porque eu não estou aqui nele? Ok Bonizão Se prepara, viu Eu vou tocar aqui atrás, viu Me desculpa, Bonnie Ok Eu liguei ele Ele não vai fazer nada? Nenhum movimento? Melhor assim Ó, a porta abriu, hein, galera Top, top, top Beleza Alguma coisa mudou Talvez no escritório Eu espero, galera Eu espero do fundo do meu coração Que a gente tenha um pouquinho mais de energia Ou pelo menos eu já começo a noite Com tudo desligado, talvez Eu estou tentando pensar, galera Porque a gente não teve nada de energia na noite passada E a cada noite vai ficar mais difícil E pelo que ele falou O Bonnie vai estar ativo E ele vai se mover Então, assim Eu vou deixar tudo desligado Eu vou esperar um pouquinho E aí a gente vai ligando aos poucos Sabe? Porque, ó A energia está se mantendo Não está descendo, descendo, descendo Está lá, ó Já está se movendo? Ok, ok, ok Deixa eu só dar uma olhadinha Porque agora eu estou confuso Tá? Beleza Ok, ok, ok Eu vou deixar sempre assim Porque aí sempre que eu ligar A gente vai ver primeiro a câmera Porque, ó O Bonnie estava lá A energia está subindo 98 Sobe para 100, vai Sobe para 100, vai Boa, boa, boa O importante é sempre subir, galera O importante é subir Ok, o Bonnie ainda está lá Eu não vi nem que horas são Uma da manhã ainda Está tranquilo, galera A gente só precisa trabalhar aqui, ó Aos poucos Com muita calma E ligando a câmera aos poucos Espera, a energia está caindo Ah, não, minha gente Ah, não Você passa de 90 Ela começa a cair Opa, está subindo Deixa eu só dar uma ligada Saiu O Bonnie saiu, galera O Bonnie saiu Estou tentando olhar aqui o corredor Ok Mas ele saiu, minha gente Ó Ele não está lá, galera Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não estou vendo nada ainda Ele vai vir, galera Não tem outra Não tem outra Ele vai ter que passar aqui, minha gente Ok Eu não estou conseguindo E essa lanterna também é muito fraca, minha gente Que horas são? Duas da manhã Ok Eu ainda não estou conseguindo ver nada Beleza E eu não sei também a que ponto do escritório A gente precisa deixar tudo desligado Ok, eu estou conseguindo Tem alguma coisa vindo? Estou escutando Vocês escutaram? Eu estou parado Eu estou vendo Eu estou vendo Ele está vendo Será que eu vou desligar a lanterna, galera? Eu vou desligar a lanterna Eu vou desligar tudo Está tudo desligado Está tudo desligado Ok Eu não vou olhar na cara dele Eu olho Eu não sei Vou ficar aqui atrás Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui, galera O bony está aqui dentro Está tudo certo, mano Não tem nada Não tem nada Estou desligado Ele está indo para trás? Eu não sei, galera Eu acho que ele está indo embora Eu acho que ele está indo embora É porque eu não queria deixar Olha lá Por que ele já está caindo, minha gente? Está tudo desligado Não faz o menor sentido Eu estou ficando bravo com esse jogo, galera Liga 4 da manhã, ok? Eu só queria ver que horas eram Ok? Eu acho que o bony foi embora É 4 da manhã A nossa energia está 0 Está menos 2 Mas o importante, galera É que a gente sobreviveu Ao ataque do bony, galera Ele chegou assim, ó Como quem não quer nada E aí? E aí? E aí, joguinho Ah, não Energia, por favor Sobe mais um pouquinho Energia Eu só queria ver O que está rolando aqui no jogo Mas não consigo nem ver direito O jogo é muito escuro, né? E eu não tenho nem energia Para nada, galera Eu só consegui sobreviver Um ataque do bony Olha lá Vai, energia Ajuda a nós, fi Essa é a música Que os meus ouvidos Queriam escutar, galera É, crianças Podem gritar de felicidade Porque o Feber está feliz também E aí? Nada vai acontecer de bizarro, né, gente? Nada vai acontecer de bizarro Ninguém vai se mover Beleza? O bonizão voltou ali na posição dele Tem alguma tarefa para a gente fazer? Tem algo para eu fazer aqui? Não Opa I hear Ok Isso aqui não estava aqui não, hein, galera Alguém deixou um bilhete na minha prancheta, viu, galera? Foi você, Bonnie? Ok Eu vou embora, viu, gente? Eu vou embora Vamos aqui para a próxima noite Mas, galera Eu vou ensinar esse vídeo por aqui Se você curtiu e quer ver mais vídeos de FNAF De old days Deixa muito like aí embaixo, galera Porque no próximo vídeo Nós vamos atacar Ou melhor, se defender Da tica, galera Então deixa muito like A gente se vê no próximo vídeo E não se esquece de ativar o sininho Bate aqui Falou Tchau E fui E aí E aí E aí